Ao longo desses mais de 20 anos, eu tive a oportunidade de ministrar cursos para mais de 200 mil pessoas e trabalhar como coach ou mentor no um a um com mais de mil pessoas. E uma das coisas que mais trava as pessoas de conseguirem a vida que elas desejam são as crenças limitantes. As crenças limitantes são padrões de pensamento que impedem a pessoa de enxergar as coisas com mais oportunidades, com mais possibilidades. Por exemplo, uma pessoa que acredita que só vai chegar ao sucesso depois de muito sofrimento, ela acaba criando inúmeras situações na vida dela de sofrer, 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 para depois, talvez, chegar no sucesso. Uma pessoa que acredita que não pode fracassar, ela só vai fazer as coisas quando tiver certeza que as coisas vão dar certo, logo o que acontece com ela? Ela nunca começa, ela não dá o passo, ela não ousa fazer, ela não empreende, porque ela é travada por dentro, porque ela não pode dar errado. E o medo de não poder dar errado faz com que ela nunca consiga também dar certo. Qualquer pessoa bem-sucedida teve inúmeros fracassos, micro-fracassos, fracassos médios e grandes fracassos. Eu, particularmente, antes da Nortos, que hoje eu considero uma empresa bem-sucedida, estamos fazendo 10 anos agora de empresa, eu tive 8 empresas que não foram bem-sucedidas. É uma construção de aprendizagem. Essa era uma crença que eu também tinha bem no começo da minha carreira, que eu acreditava que eu só poderia fazer quando eu já estivesse pronto, só que eu nunca me sentia pronto. Até que uma vez eu recebi uma dica de uma pessoa, Gilberto, eu também não me sinto pronto, estou fazendo. Você faz e começa a aprender a partir da sua experiência. E aí um dia você vai estar mais preparado do que você está hoje. E sempre se sentindo que ainda está faltando alguma coisa, que você poderia se preparar melhor, isso faz parte do processo. Então essa pessoa me ajudou a desconstruir essa crença limitante que eu carregava. Quero compartilhar contigo como é que as crenças limitantes são construídas e quais são os dois passos para você destruir as crenças limitantes. Como que elas são construídas? Na primeira infância, começa por uma questão da doutrinação. Por quê? Porque você está diante de adultos que têm formas de pensar e formas de agir e de repente vamos imaginar que o seu pai tinha dificuldade com dinheiro. E ele dizia sobre dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito difícil, dinheiro não para de jeito nenhum no bolso da gente, dinheiro desaparece. Pode ser que sem perceber você criou uma crença de limitação sobre dinheiro. Que dinheiro é difícil, que dinheiro é raro, que dinheiro faz falta, que dinheiro desaparece rápido. Enquanto em uma outra casa, uma outra criança poderia estar aprendendo que dinheiro é algo fantástico quando você coloca ele trabalhando para você, que você precisa colocar o dinheiro cada vez mais trabalhando para você, para você ter mais tempo para fazer as coisas mais incríveis da vida sem ter que fazer mais nada pelo dinheiro. Então veja como são crenças diferentes. O que eu chamo de crença limitante? É uma crença que limita você de viver o máximo potencial da vida. Então, a doutrinação da infância. Ponto 2. Figuras de autoridade. A partir do momento que a criança vai crescendo, o que os pais falam já não tem mais tanto peso, porque as crianças começam a perceber também as falhas dos pais. Mas, de qualquer forma, as crenças que os pais já tinham que transferir, já foram transferidas, já estão lá no nível inconsciente. Aí agora ela começa a aprender novas crenças com as figuras de autoridade, pessoas que elas admiram, pode ser personalidades da televisão, do mundo da música, etc. Pode ser pessoas que elas admiram na família, tio, tia, vovó, amigos, pais de amigos. Então, na medida que a criança começa a ter fontes de admiração, ela começa a pegar a crença dessas pessoas. E o terceiro e último ponto é por meio da aceitação social. Se todo mundo acredita nisso, então algumas pessoas têm essa necessidade maior de pertencer ao grupo, de ser aceita pelo grupo. Já que todo mundo acredita que essa cor aqui é roxa, então eu vou acreditar também que ela é roxa. Porque se todo mundo está dizendo isso, só eu que devo estar errado. Então a pessoa acaba seguindo o rebanho. E é assim que elas geralmente são instaladas em nós. O primeiro passo para você transformar uma crença limitante é se dar conta que ela está aí. Como eu disse a você, eu tive várias crenças no início da minha vida que eu tive que trabalhar e continuo trabalhando até hoje, na medida que eu vou percebendo. Uma delas, por exemplo, que eu tinha que ser forte. E o fato de eu ser forte me impedia de pedir ajuda para as pessoas. O fato de querer ser forte, eu estava sempre tenso, sempre pegando muito mais coisas para fazer do que eu realmente dava conta. Chegava no final do dia sempre sem conseguir cumprir a minha agenda, com a sensação que fiquei devendo. Um sofrimento carregado atrás de uma ideia que eu tinha que ser forte. Por quê? Porque na minha criação, na família, era uma coisa que meu pai valorizava muito, as pessoas fortes. Para ser aceito pelo meu pai, eu desenvolvi uma crença que eu tinha que ser indestrutível, eu tinha que ser muito forte. Mas aí eu queria fazer tudo sozinho, queria trabalhar sozinho nos projetos, queria realizar até tarde da noite, queria acordar, chegar muito cedo, não compartilhava as coisas com as pessoas, não pedia ajuda para ninguém. Veja que isso tem um peso e tem um impacto na vida. Até que eu percebi que, na verdade, sim, eu tenho força, mas também é legal pedir ajuda, eu também tenho vulnerabilidade, eu também tenho as minhas fraquezas, eu também tenho as minhas dificuldades. E reconhecer isso me ajudou demais. O lance de você perceber a crença limitante, aí esse é o passo número um. Passo número dois, questionar. Como que você faz o questionamento? Será que não tem ninguém que consegue fazer coisas incríveis na vida, com leveza e com alegria? Será que realmente tem que ser por meio da força? Será que não pode ser por meio da criatividade, da diversão? Pessoas que acreditam que o sucesso só vem depois de muito sofrimento. Será que é assim? Será que não existem pessoas que pegam algo que amam fazer, que se divertem enquanto estão fazendo aquilo e se transformam no sucesso? Será que não é possível também conseguir sucesso se divertindo, fazendo algo que ama? Perceba a lógica que eu estou querendo trabalhar contigo aqui. É você questionar e buscar as exceções. E a partir daí, desconstruindo aquela crença, aquela convicção que pode limitar você, ou qualquer pessoa que você esteja trabalhando a crença limitante dela, de viver a vida em seu potencial máximo. Toda quarta-feira temos uma reflexão aqui no canal. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal do YouTube. Clique no sininho. Assim você pode receber em primeira mão os vídeos. Vamos aqui todas as semanas com um vídeo novo, uma nova reflexão, evoluindo juntos. Essa é a ideia desse canal. Criar um ambiente que a gente possa continuar evoluindo cada vez mais. Grande abraço. Te espero aqui quarta-feira que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri